Um donut O que é isto? Como é que é isto? É um donut Um euro e meio Copa agora a bolaria Santos Ok Espera aí, e a mim? Quero mil folhas Gostoso Pode ver Perfeito Pode ser então Meus amigos O que está por cima da Salmata O bombe está grande É 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 O que é o João Eduardo? 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 O que é o João Eduardo?